A dona André Araújo Novaes, constante, 45 anos, está precisando de uma ajuda financeira, meu amigo, para realizar dois exames de ultrassom, né, de um ultrassom e do coração, né, e uma esteira também, você vê, rapaz, aí, ó, ela veio aqui humildemente conversar conosco porque não tem condições de pagar e ela precisa. Eita, aperte o play para a gente ver. A dona André Araújo Novaes, constante, tem 45 anos de idade, procurou aqui a TV2C. Dona André, para pedir, fazer um pedido, né, de ajuda financeira, a senhora precisa fazer alguns exames, é isso? Sim, eu preciso fazer um exame do coração, que é o eletro, não, o ultrassom, e o exame da esteira. Eu já fui em duas emissoras, mas só que eles falaram que não poderiam me ajudar. Daí eles me falaram assim, vai lá no Camargo, talvez o Camargo pode te ajudar, né, porque eu não tenho condição, estou desempregada, só meu esposo que está trabalhando, né, meu filho também está desempregado, precisando de serviço também, ele mexe com, com, é, auxiliar de administrativo, né. Então, eu queria que vocês me ajudassem a fazer esse exame, né, um custa 185, que é o ultrassom, e a esteira é 135. Eu gostaria que vocês me ajudassem, né. E a senhora precisa desses exames para complementar, enfim, para levar para o médico e tudo? É, eu preciso desse exame para poder levar para o médico, para a doutora deles continuar dando assistência, né, da continuidade do resultado do exame. E aí a senhora está se sentindo mal, tem que fazer esse exame, tem que ir para frente, então? Eu tenho que fazer, porque ontem eu estava passando muito mal, fui parar lá no hospital, no postinho do Leonor, com muita cansaço, muita falta de ar, ando um pouquinho daquela canseira, não aguento fazer quase nada, por causa da, né, do cansaço, mesmo tendo que falar, já estou sentindo canseira, já. A senhora nem está trabalhando, né, aliás, está desempregada também, né? Estou desempregada também. E a senhora disse que o coração até ficou menor, maior, como é que é? Então, o médico fez a ultrassom e falou assim que o coração está um pouco grande, e ele está lento, está trabalhando devagar, eu tenho que fazer o da esteira para fazer ele bombar, bombear, né, o sangue para ver como que fica daí, né, e fazer a ultrassom para ver se ele vai voltar normal, ou eles vão passar algum remédio, alguma coisa para me tomar. Bom, além das pessoas que queiram ajudar a senhora, né, alguma clínica também, que possa aí fornecer esses exames para a senhora também, pode ser, né? É, pode ser, se alguém puder me ajudar, alguma clínica tiver disponibilidade, né, de me ajudar, eu agradeço. Quais exames que são, dona André? É o ultrassom e o da esteira. E o valor de cada um? O da ultrassom está a 185 e da esteira a 135. E a senhora até vai deixar um telefone aqui, né, que é o 439-811-7439, é o telefone da senhora. É, meu telefone é esse.